Mestre veio e anunciou Parábola pro povo ouvir e relatou A história de um pai cheio de amor Dois filhos bons, um lar feliz Viviu em paz até que o mais jovem Pediu-lhe a herança e partiu Rumou pra longe entre deleites Seus bens desperdiçam Desamparado, sentindo fogo Do lar se recordou Na casa do pai, a pão sobrando Eu pereço de dor O jovem pôs-se a caminhar E ainda distante do seu lar O pai o avistou Cansado e triste a retornar Cheio de amor e compaixão Correu ao filho e o beijou jubilante Saiu feliz a festejar Novas alfarcas, feste e anéis Ele ofereceu E jubilante exclamou Meu filho renasceu Estava perdido Mas foi achado Meu filho renasceu Levantar-me em paz E de mim eu peguei Contra a ti Levantar-me em paz E a ele pedirei Faz-me um certo Mas ele me fez Mas ele me fez um filho seu Você é filho de Deus Você é filho de Deus Foi um filho de Deus